Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar-vos como podem atualizar ou alterar o IBAN na vossa conta de segurança social, porque houve aqui algumas alterações. Então para isso terão que ir até a vossa conta de segurança social e tocar aqui aonde diz perfil. Depois tocam aqui em baixo em conta bancária. Nesta parte é só andare para baixo e tocar aqui onde diz alterar conta bancária. Terão que colocar o vosso IBAN ou o número de conta. Podem ir até o vosso home banking, no meu caso estou na caixa geral, vou aqui a contas à ordem, IBAN e Bixswift. E depois é só colar o IBAN e copiar aqui na segurança social neste campo onde diz IBAN. Não comete o mesmo erro que eu, ou seja, esta parte do Bixswift vocês não têm que preencher. Eu preenchi porque não sabia. Porque se vocês preencherem depois vai-vos aparecer este erro a dizer que o IBAN ou o Bixswift são inválidos. Portanto, é mesmo a pagarem, caso tenham preenchido como eu. E depois terão só que tocar aqui onde diz dados do banco. Deixam só o IBAN e tocam em dados do banco. Agora aqui vocês terão que anexar um documento que comprove que vocês realmente são titulares desta conta. Uma das formas é irem novamente ao vosso serviço de home banking, no meu caso eu vou até à caixa direta. É só tocar aqui neste ícone que diz PDF, vai descarregar um ficheiro no formato PDF e neste ficheiro vai constar o vosso nome completo, o vosso número de conta e o IBAN e o Bixswift. Depois é só irem novamente até ao site da Caixa da Segurança Social, aliás, tocar onde diz selecionar, para poderem selecionar este documento. Uma vez selecionado o documento é só tocarem aqui embaixo aonde diz registar conta. Confirmam se os dados estão todos corretos. Caso esteja é só tocar novamente onde diz registar conta. E agora este pedido vai ficar pendente, vocês terão que aguardar aqui há alguns dias até que a Segurança Social aprove este pedido de alteração. No meu caso o que aconteceu, depois recebi um e-mail a notificar que tinha uma mensagem da Segurança Social, fui até à minha conta, fui aqui às mensagens e dá para verificar aqui que o pedido de alteração já tinha sido feito com sucesso. Depois é só tocar aqui onde diz clique aqui e já consigo visualizar a conta que eu pretendo deixar aqui associada na conta da Segurança Social. É tudo por hoje, espero ter ajudado, até à próxima e tchau!